Em busca da Série C do Campeonato Brasileiro, é assim que o River vai encarar a 4ª Divisão e para conseguir o acesso, vale a experiência de quem já esteve lá. É uma competição muito difícil, às vezes a gente acha que a Série D é menos difícil que uma Série C, porque é uma Série B, mas na verdade não é um jogo pegado, é um jogo corrido, onde há muito contato e nessa forma a experiência vale um pouco, mas a gente tem um grupo experiente, a gente tem um grupo que é jogado em todas as séries, esperamos que a gente possa botar em prato, que possa conquistar esse acesso tão esperado pelos torcedores do River, principalmente, e pelo todo o estado do Piauí. Júnior Xuxa chegou ao River para disputar a Copa do Nordeste de 2015 e durante um jogo na Arena Castelão contra o Fortaleza, o Meia se machucou e teve que passar pelo menos três meses sem jogar depois de uma cirurgia e agora ele espera dar a volta por cima, dentro do Brasileirão da 4ª Divisão, vertindo a camisa do River. Minha recuperação foi muito boa, o médico me deu seis meses de recuperação, eu estou voltando com dois meses e 23 dias, quase três meses da cirurgia, estou batalhando bastante para que eu possa voltar e voltar a ajudar a minha equipe. Espero que durante esses dias aí eu possa fazer um trabalho específico para que eu possa voltar na Série D e possa ajudar meus companheiros da mesma forma que vim ajudando no Campeonato do Nordeste. Júnior Xuxa está confiante no time tricolor para conseguir o acesso para a 3ª Divisão. Ele aposta no elenco e aposta também na torcida tricolor. É um grupo qualificado, um grupo que é acostumado a jogar todas a séries, um grupo que tem bastante experiências. Espero que esse grupo possa prevalecer a experiência e principalmente a categoria que aqui estão, cada um na sua posição, cada um dando o seu melhor, com certeza o River vai conquistar esse acesso. Júnior Xuxa é um dos jogadores mais experientes da equipe do River Atlético Clube. Em 2009, conquistou o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe do ICASA, do interior cearense. Já passou por vários clubes do futebol brasileiro disputando a 2ª Divisão. E agora diz qual é o segredo para o River chegar à Série C do Campeonato Brasileiro em 2016. Trabalhar forte agora na pré-temporada e chegar forte no campeonato, jogando com intensidade, como sempre a gente vem jogando desde o começo do campeonato, do ano, jogando forte, se dedicando na marcação. E na hora que aparecer as oportunidades, finalizar com gols, isso faz um time forte. É isso que o River vem fazendo desde o começo do ano, esperando que nessa Série D a gente possa estar dando continuidade.